Em Paracatu, do noroeste de Minas, centenas de pessoas vivem em terras devolutas, propriedades cedidas pelo governo a famílias assentadas pela reforma agrária. O problema é que não foram emitidos os documentos de posse dessas terras. A Comissão de Assuntos Municipais esteve na região para tentar resolver esse impasse. Produtores rurais de Paracatu e região vieram para a audiência pública com perguntas. Querem saber quando vão receber os títulos de terras ocupadas há décadas. A minha família possui essa propriedade há mais de 60 anos. É uma herança do meu avô que veio para os nossos pais e que nós estamos tentando legalizar e não acha um caminho até então. Sem o documento, eles não têm acesso a crédito e a programas públicos. Para viver na roça a gente precisa de muita coisa. Precisa de crédito, precisa de trabalhar e para trabalhar nós precisamos de acessar os créditos. Estamos sem condição de acesso. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Paracatu, 1.060 famílias têm um contrato de assentamento que é uma situação temporária. Para outros agricultores, a indefinição é ainda maior porque há pendências com o cadastramento. Nós podemos colocar todos os nossos sindicatos à disposição através dos nossos funcionários, através do nosso servidor para fazer esse cadastro. E de graça, nós não vamos cobrar nada. O Estado pode economizar esse dinheiro. Esse dinheiro que ele estaria fazendo para fazer o cadastro, ele vai gastar na regularização. Em 2009, o governo de Minas cadastrou cerca de 500 famílias na zona rural de Paracatu e quase 2.000, incluindo outros municípios da região. Mas segundo o Instituto de Terras do Estado, esse levantamento terá que ser refeito, porque está desatualizado e porque é preciso saber a situação de cada um desses terrenos. Nós vamos apresentar a demanda para o nosso secretário, para ele estudar uma agenda, para a gente colocar os municípios do Noroeste e Minas em uma situação de prioridade. A Comissão de Assuntos Municipais pretende cobrar do ITER e do INCRA mais rapidez no processo de regularização. Pela Assembleia, nós vamos continuar esse trabalho de acompanhamento, de pressão, até uma solução final. Pela Assembleia